Olá galera, beleza? No último vídeo que eu postei, eu postei lá algumas dicas e algumas facilidades para a gente trabalhar com o Flutter dentro do Visual Studio Code e o pessoal está me comentando, o pessoal está mandando mensagem para mim sobre uma questão que seria a criação de um novo projeto. No outro vídeo eu mostrei para vocês como que a gente faz isso, vamos dizer assim, a gente pode criar um novo projeto pelo Visual Studio Code, porém a gente tem que fazer alguns processinhos manuais, como por exemplo alterar qual é o tipo da geração do Android e do iOS para trocar para Swift ou mesmo para Kotlin, etc. E o principal deles seria a parte de você poder colocar a organização, que seria lá o seu BR com Rodrigo Ramã, por exemplo, no meu caso, ou o nome da sua empresa. E assim, existe uma forma da gente fazer isso direto pelo Visual Studio Code, sem precisar ficar fazendo nenhuma alteração diretamente no manual. Eu vou mostrar aqui para vocês, é um videozinho super rápido, só para mostrar, para contemplar ou para complementar, vamos dizer assim, o vídeo anterior, mas eu acho que é interessante colocar porque o Android Studio, por exemplo, ele traz essas facilidades, mas a gente consegue fazer essa mesma questão aqui dentro do Visual Studio Code, tá? Então, vamos lá. Estou com o Visual Studio Code aberto aqui, sem nenhum projeto dentro dele, tem um zoom maior aqui para vocês enxergarem. Como que a gente faz isso? O que a gente tem que fazer? A gente tem que, para criar, antes de criar um novo projeto, a gente tem que vir aqui em File, Settings, que no caso aqui, como eu estou no Mac, eu venho em Code, Preference, Settings. Se você tiver no Windows, você vai no File, Settings, se eu não me engano, tá? Mas o importante é você entrar no Settings do Visual Studio Code. Aqui você vai, você tem diversas configurações dele para você alterar algumas coisas que você precisar, por exemplo, Tema, entre outras coisas, tá? Como que a gente faz isso aqui, ó? A gente tem que, para fazer isso, a gente tem que fazer isso dentro do próprio plugin do Flutter Dart, tá? Então, você vem aqui em Extensions, tá? Dart e Flutter, tá? Aqui vai ter um monte de configuração, se você quiser dar uma olhadinha. Principalmente, ele tem uma alteração aqui bem interessante, que é a questão do Android X, que lá no Android Studio, ele já cria com essa conversão aqui para Android X. Se você quiser, ó, eu quero passar o menos menos Android X como flag quando eu rodar um novo projeto. Então, eu já posso deixar esse cara flagado aqui para eu poder executar. A outra questão é aqui, ó, é na criação, na linguagem de criação do projeto. A gente tem aqui, ó, Flutter Create Android Language. Eu posso colocar aqui o Java, ele vem por default o Kotlin, tá? Essa última versão que eu atualizei do Dart e do plugin, ele veio como a versão default o Kotlin e não o Java, como foi no outro vídeo, tá? E a mesma coisa aqui para o iOS Language, que você pode alterar aqui para Swift. A questão lá da organização é justamente aqui, ó, Dart Create Organization, tá? Esse cara aqui, você pode vir aqui para você customizar o item, você vem aqui em Edit Settings, tá? Ele provavelmente não vai ter essa linha aqui. Se você vai abrir, provavelmente vai ter só essas informações aqui, ou menos até, tá? Que é como eu alterei lá agora para o Android X, ele já colocou aqui. Então, a gente precisa agora alterar a questão da organização. Então, eu coloco aqui uma vírgula no final do arquivo, abro aspas, dart.createfluttercreateorganization, tá? E aqui você define a organização que você quer trabalhar, por exemplo, br.com.rodrigoramano, certo? Isso aqui já vai fazer com que ele crie da maneira certa. Vou te mostrar aqui para vocês. Vamos criar um novo projeto. Então, eu configurei aqui, fechei, fechei, tá? Vamos lá, Ctrl Shift A ou Ctrl Shift P, no caso do Windows, ou depende do seu sistema operacional. Ou vir aqui em File, Template, File não, View, Command, Palette, Flutter, New Project. Vamos falar aqui, Flutter padrão, Flutter com organização, organização. Criei ele aqui, vou criar ele aqui dentro de Downloads, vou criar o projeto e vou mostrar aqui para vocês. Logo na criação aqui, olha o que ele já fez. Ele colocou aquele parâmetro que eu falei para vocês, menos menos org, e passou o parâmetro certinho para o Flutter criar o projeto da maneira certa. Inclusive, já com menos menos Android X aqui. Então, você vai ver que agora ele criou o meu projeto aqui, tá? Ele, aí aqui, em Android, app, source, main, Java. Você vai ver que ele já criou aqui, o BR com o Rodrigo Raman, Flutter com organização. Então, ele já criou toda aquela alteração que a gente fez na mão, ele já fez aqui para a gente, já alterou o Android Manifest também. Tá vendo aqui, ó? E lá dentro do iOS, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, dentro de InfoPlist, se eu não me engano, ele já tem a organização aqui. É, não é no InfoPlist. É lá nas configurações do projeto. Se eu vir aqui, é br.com. Rodrigo Raman. Aqui, ó, no projeto, ele já identificou e já criou também certinho conforme a gente definiu lá. Então, isso é uma forma de você contornar, vamos dizer, usar o Visual Studio Code para criar o projeto dessa forma. Ou, se você quiser, também nada impede de você abrir o Android Studio, criar o projeto lá dentro do Android Studio da maneira que você já está acostumado e abrir esse projeto aqui dentro do Flutter, do Visual Studio Code, desculpa, do Visual Studio Code, tá? Uma outra questão que eu queria mostrar para vocês aqui também é um plugin, ó. Eu achei um plugin bem interessante que ele deixa colorido a abertura e fechamento das tags. Olha que interessante, ó. Ele deixa aqui, ó, por exemplo, azulzinho com azulzinho. Aí, ó, laranjinha, amarelinha, amarelinho. Então, ó, ele deixa aqui. Eu achei interessante, coloquei aqui e achei que ficou interessante na hora de você customizar. Já fica uma forma fácil de você ver. Fica meio colorido, assim, a tela, mas eu achei, a princípio, eu achei interessante. Eu vou continuar utilizando aqui e futuramente eu dou um feedback para vocês, tá? Esse cara, ele é o, esse aqui, ó, Bracket Pair Colorizer, tá? Então, ele faz essa funcionalidade. Ele serve para qualquer projeto, não é só para Flutter, ele serve para qualquer um. E eu achei interessante essa definiçãozinha aqui para você entender como ele funciona e tudo mais. Dá para dar para fazer umas customizaçõezinhas e tudo mais. Achei legal. Coloquei aqui, então, para complementar esse vídeo aqui, eu coloquei mais esse pluginzinho aqui, que é bem legal. Beleza, galera? Então, é isso. Era um videozinho rápido, só para complementar mesmo o outro vídeo. Se tiverem mais dúvidas, se tiverem mais alguma coisa que eu possa ajudar, não esquece, comenta lá no canal. Não se esquece de se inscrever no canal para receber aí os novos vídeos. e fortalecer aí, me dar uma ajuda aí nos likes, beleza? Então, compartilha também nas redes sociais. E qualquer problema, me chama no direct do Instagram ou mesmo no Facebook. Ou comenta que eu vou responder todo mundo, beleza? Valeu, gente. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí